Olá pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal seu. Hoje eu vou passar uma dica sobre o HTV3, tá? Acredita que está disponível em todas as versões, mas como eu tenho somente o 3, vou fazer a demonstração através do meu, tá bom? O que eu vou estar mostrando para vocês, gente, é o seguinte. Bom, aqui como vocês observam, olha, a interface do HTV, ele tem essa casinha bem aqui em cima e é da cor azul, né? Vocês observam aí, né? Azul, roxo, não sei. E como que a gente vai fazer para estar mudando a cor desta casinha aí, tá? Desta notificação aí que fica acesa aí para mostrar que ele está ligado. Então é desse assunto que a gente vai falar, fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal e deixa o seu like que é muito importante. Bom, gente, para a gente estar fazendo isso aí, a gente vai estar entrando nas configurações do próprio HTV. Voltando aqui para a tela inicial da TV, a gente vai usar o controle remoto do HTV, tá? A gente vai vir até nessa seguinte opção aqui. Opa, deixa eu consertar aqui. Nessa seguinte opção aqui, ó, configurações, tá? A gente vai vir nessa parte aqui em avançado. E aqui a gente observa que tem diversas opções, tá? E uma dessas opções é justamente para estar mudando aquilo ali, ó. Opa! Ó! Bom, e a opção que a gente está vindo, gente, é nessa seguinte opção aqui, ó. Respirando configurações de luz, tá? A gente vai clicar aqui e vai ligar. Aqui vai ter várias opções, tá? Estilo colorido, desligar, tá? E esse aqui, ó. Provocado após a inicio ativa, tá? Se a gente colocar nesse aqui, ó, e sair, a gente vai observar que a caixinha já vai mudar de cor. Olha aí, gente, que legal. Tá vendo aí que ela mudou de cor? E não é só nessa cor que fica, não, tá? Ela vai estar mudando de cor com as cores que estão disponíveis aí pra ela. Bem legal, né? Se você não quiser essa função, você pode estar voltando lá e desligando a opção, tá? Eu achei uma coisa bem legal mesmo, tá? Bom, e se você desligar, igual tem a opção aqui, ela vai voltar a ficar somente no azul, tá? Bem legal essa opção aí, né, gente? Olha aí, ficou somente no azul, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, gente!